Hoje a gente vai trazer mais uma opção de drink, para deixar um pouco mais refrescante o seu dia. Bebida dessa vez aquela que não pode faltar na beira da praia. Quase todo mundo gosta, ou a maioria gosta, é caipirinha, com álcool, sem álcool, aí você escolhe. A gente já te ensinou como fazer um mojito sem álcool e super refrescante. Agora é a vez de uma versão mais colorida do drink brasileiro mais famoso do mundo. Hoje a gente está de volta, eu estou com o Paulo mais uma vez. Na última vez ele deu um drink, apresentou para a gente uma receita de um drink sem álcool, que foi qual? O Virgem Mojito. O Virgem Mojito. E hoje vai ter álcool. Agora vai, agora chegamos no que é a parte que a gente gosta. Então vamos lá, o que vai ser de hoje? Nós vamos fazer uma caipirinha de morango, que é um dos coquetéis que o pessoal mais gosta aqui. E é com cachaça, com vodka? É, a caipirinha ela é feita com cachaça, enquanto que a caipi vodka é feita com vodka e a caipiríssima é feita com rum. Também tem a caipi saque, que é feita com saque e também pode se fazer com qualquer outro espírito neutro que você tem em casa. Você pode fazer direto no copo, mas se quiser dissolver melhor o açúcar e diluir o gelo para ficar mais leve, a coqueteleira é mais indicado. Quantos morangos você colocou aqui? Olha, para um copo aí de 300 ml, você pode colocar uns 5, 6 morangos, está de bom tamanho. Lavado e só sem o raminho, né? Sim, já higienizado e sem o raminho. Aí você vai lá e macera eles. E logo depois, você vai fazer um mosto com esses morangos, adicionando ou açúcar refinado, se você tiver em casa. Não recomendo açúcar cristal. O açúcar refinado é mais indicado, mas se você quiser usar alguma coisa como açúcar demerara ou açúcar mascavo, serve também. O adoçante também? Até o adoçante. Até o adoçante. É o adoçante da sua preferência, porque como tem a acidez da fruta, o ideal é você equilibrar ela com um pouco de doce, certo? Perfeito, vamos lá. Depois a gente vem com o nosso xarope de açúcar que já está pronto. Mais ou menos duas colheres de sopa rasa de açúcar cristal. Um pouquinho de limão, põe aí 5 ml, seria gotas. Só para dar um acidinho maior, a nossa cachaça. Aproximadamente de 50 a 70 ml, de acordo com a potência que você queira que tenha o seu copo. E o gelo? Sempre bastante gelo. O gelo é o melhor amigo do seu coquetel. Só para reforçar, esse drink leva de 5 a 8 morangos, 2 colheres de açúcar refinado, algumas gotas de limão e uma dose de cachaça. Você pode substituir por qualquer outra fruta de sua preferência. Esse eu vou experimentar, porque ninguém é de ferro, né? Delícia! Viva o verão 2022! Um brinde! Saúde, Tati! Ah, Tati está tranquilo essa semana, né? Amanhã você confere aqui no BG outra receita de drink, um pouquinho mais alcoólico, para refrescar esse dia de calor. Você que gosta, o clássico Negroni. Mas vende muito esse negócio, né? A turma gosta de beber na beira da praia, curtir um solzão, com uma bebida bem refrescante. Amanhã, então, tem a receita do Negroni aqui na tela.